Música Salve galera, é o Trio Milão Bom, vocês conhecem esse início de jogo, essa cena aqui Pra quem não tá ligado, isso aqui é tipo o Gol, mano Fazia um imenso tempo, tipo um tempo gigantesco que eu não jogava o Gol E bom, parece que o Gol atualizou muito e mudou muita coisa Então bom, eu quero entrar pra dar uma olhada se realmente mudou Bom, pelo que parece eu acho que é a mesma coisa, mano Eu nem lembro, eu juro pra vocês, eu nem lembro como é que joga, mano Eu não lembro como é que usa a Kagune, eu não lembro como é que usa nada Ah, eu tô com a Eto? É, eu tô com a Eto Da hora, bom, pelo que tá acontecendo aí, mano Mano, eu não lembro nada, velho, eu não lembro como é que corre Ah, tá, eu não lembro como é que ativa a minha Kagune São os botão, ah, ah, tá Caraca, é a minha Kagune amarela? Não lembrava disso? Deixa eu utilizar ela aqui na última forma Essa aqui é a última forma ainda, né, deixa eu ver É real? Não Ah, verdade, pô, tem a Eto Karenguejo, né Eu tinha me esquecido disso Bom, vamos dar quieto, Coruja, porque eu acho que ela é mais rápida Caraca, deixa, mano Mano, há quanto tempo eu jogo esse jogo? Eu nem lembro como é que é um ataque especial, velho Deixa eu ver, o meu E faz o quê? Ah, tá, é isso aqui O R eu dou um boost grandão O C eu pulo, né E o F eu caio, se não me engano É isso mesmo Caraca, fazia um bom tempo Mano, será que eu continuo forte? Vamos ver Ah, eu continuo forte Ah, eu continuo forte Deixa eu ver se tem uma pessoa aqui O que é isso aqui? Atleta Ah, caraca Só um topinho Vamos ver se mudou alguma coisa, mano Ah, olha, a Eto spawnada ali do outro lado Que legal, mano Bom, vou minar no último jogo Calma, eu tinha perdido Não é esse cara Agora eu vou tapar muito para matar ele Ele é o Lorde Se eu achar ele por aí, é só derrotar ele Deixa eu ver se ele possui alguma coisa para mim Ele está matando ele do outro lado Deixa eu ver Olha, tem um cara aqui Mano, que legal, velho Fazia um tempo fácil que eu não jogava Mas eu na real quero ver E é de boa mania Eu estou matando uns caras que eu nem sei Qual o nome deles, velho Qual o nome deles, eu não consigo nem ver o nome deles Não tenho que ser pergadido Bom que eu consigo dar um pulão Olha lá Tipo Olha isso aqui, mano Mano, eu adoro pulando aí Olha, tem uns caras Ah, tá, o cara está ali O cara que eu tenho que ir atrás Bom, ele está tentando matar alguém, né? Foi mal, mano, mas eu tinha que matar você Bom, parece que o jogo não mudou muita coisa Ele está ali ainda Ah, tá Poxa, mudou sim, mano Calma aí O bagulho aqui onde você spawna agora Na... No... No bagulho da cagulha diferente Será que tem alguma cagulha diferente aqui? Vamos ver Ah, tá Que era onde você... Antes... Pera aqui Pera aí Real Aqui antes era fechado Não existia Deixa eu ver Sacrifice Skyfall Ejector Spear Concusor Mano Mano Mystery Specials Eu não tenho ninguém, beleza Quanto que eu tenho dinheiro? Deixa eu ver Tá, eu tenho... Mano, eu estou level máximo ainda Level 2000 E ainda continua sendo o máximo Ó Uma menininha aqui Bom, eu tenho 50, 10 milhões de dinheiro Tá, deixa eu virar... Deixa eu virar ele Olá Caraca, esse carinha Ele joga comigo em todo jogo, velho Meu Deus Literalmente em todo jogo ele joga comigo O quem? Eu acho que ele nem tem como uma amiga Pronto Poxa, o que é esse aqui? Poxa, tem um boss agora Caraca, eu não sabia que era um boss não, mano Que zica, mano Agora eu tenho um boss Calma aí Pronto Nossa, matei ele sem querer Se eu matar o boss, será que tem alguma coisa especial? Bom, a gente vai descobrir já já Porque eu vou matar essa merda Pronto A gente vai descobrir logo, logo Ó um cara com a... Cadê o boss? Ele sumiu? What? Será a carinha que matou ele? Deixa eu ver Esse cara é forte pra matar ele? Vamos ver Não, não é forte pra matar ele Esse cara não é forte pra matar esse boss Pelo menos não é um tapa só Tipo, nem um pouco forte pra matar esse boss Tipo, eu seria uma pessoa forte pra matar esse boss Agora aquele cara não Caraca, o boss só sumiu, velho Será que ele desespauna depois de um tempo? É só isso mesmo? Me dane-se Caraca, que zica, mano Agora eu tenho um boss novo Bom O que eu quero ver É nova Kaguni, velho Se tem alguma nova Kaguni Será que, tipo Eu acho que eu teria de entrar com o Quink, né Pra ver o que tem ali Com o pessoal da... Deixa eu ver aqui Se eu consigo ver o que tem aqui dentro Eu acho que eu não vou conseguir ver o que tem aqui dentro, mano Muito provável que eu não vou conseguir ver o que tem aqui dentro Vamos ver Se eu consigo dar uma olhada no que tem aqui Não, não consigo Cara, eu queria muito saber depois o que tem aqui, mano Cara, aqui não atualizou nada, aparentemente É só o que já tinha antes Ali é o negócio pra você subir pra outra parte, né Deixa eu dar uma olhada, se é isso mesmo Se eu consigo subir também Acho que eu consigo subir como gol Não é possível Eu devo conseguir subir como gol Deixa eu ver Consigo É, aqui também não mudou nada É onde tem as habilidades dos Quinks, né É isso mesmo Eu já vim aqui antes já Inclusive, eu já... Antes eu tinha habilidade de Quinks Na verdade, eu devo ter ainda, certeza Faz muito tempo que eu não jogo Mas também eu não fui resetado Então provavelmente eu tenho Mano, eu nem lembro como é que faz pra... Pra dar dash, velho Não tem a menor... Eu não lembro nada desse jogo Literalmente nada Deixa eu ver, esse carinha é o que? É o boss? Não, é o investigator Meio no... Deixa eu ver o que o carinha que joga comigo Ele tá... Oxi Um avião ali... Ah, o cara acabou de matar alguém Ele não tá... Ah, ele tá ali do outro lado Caraca Mano Que zica, velho Ó, aqui antes eu lembro que Eu acho que não tinha nada, né Ou tinha alguma coisa Eu não me lembro, mano Deixa eu ver Aqui tinha alguma coisa antes? Eu nem me lembro Ah... Ah não, tinha sim Aqui são as missões, né Só que eu acho que era só por isso, né Em cima tinha alguma coisa? Então eu não me lembro, não Ué, agora tem Caraca, um centro de operação E... Nada É só... Um centro de operação que não vale em bosta nenhuma Legal Bom, parece que tem mais um andar pra cima Vamos ver Caraca Ah, é o centro deles, velho Caraca Aqui é da CCG, né Eu não me lembro se é da CCG Faz muito tempo que eu não vejo nada de Tokyo Ghoul É a real da CCG Caraca Ô, eu quero ver se tem alguma Kagune nova É isso que eu quero saber, velho Porque até agora eu só tô andando aqui Igual um idiota Não sei se tem nada de novo Qual o seu level, né Qual o seu level? 2K Qual será que é o level dela? Vamos ver 250, poxa Entendi agora Porque você é fraquinha 250, porra É meio óbvio Eu tô level tipo 2000 Meu cabelo é branco Meu cabelo é branco Igual o outro cara aqui Caraca Eu nem lembrava disso, mano Tá Eu quero ver agora Onde é que tá o bagulho de Kagune Porque eu tô muito curioso pra saber minha Kagune Oxi, o que que tá aqui no meio? Nishiki Bom, vai morrer Não sei, não sei o que eu tô fazendo aqui Mas bom, tu vai morrer Agora os boss ele marca quanto de... Quanto de bagulho ele tem, né Tipo, o level que é necessário pra matar o boss Ah, eu matei O level tipo... Aquele é level... Só level 250 mais mata Da hora, mano Isso aqui é o quê? Ah, é um cara deixou no outro clique Poupar Legal E pra cá É algum boss? Associate SP class Ah, não, é uma pessoa Normal Tá, eu quero achar agora Onde é que vai pra coisa Kagune Eu não me lembro, velho Faz muito tempo que eu não jogo Eu acho que é aqui por trás, não? Deixa eu ver É... Acho que é... Não, aqui é a máscara É aqui a máscara Real Será que tem alguma máscara nova? Vamos ver Cara, eu quero muito ver tudo desse jogo, velho Porque se estiver muito bom E vocês gostarem Claro, dependendo do que vocês acharem desse vídeo aqui Eu posso voltar a gravar, mano E mostrar mais coisa nova Porque é muito provável que pra mim Seja muito fácil de pegar Todo level máximo E também eu tenho dinheiro já Então pra mim farmar é muito rápido Tipo, literalmente muito rápido Eu só preciso lembrar onde é que são as coisas agora Deixa eu ver Eu preciso de dar uma boa olhada em tudo aqui Eu preciso muito de lembrar onde é que são as coisas, velho Eu não tenho a menor noção de onde são as coisas do jogo O que é que é esse aqui? Outro boss? Não é um, mano O boss que tava ali já desapareceu Eu tenho que achar agora onde é que fica o bagulho de Kagune Porque eu lembro que era por aqui, ó Eu tenho certeza, era por aqui, tá ligado? Só que eu não lembro onde, né? Aqui, eu acho que era pro canto do mapa, mano Era em algum dos cantos do mapa Mas eu não lembro certinho qual canto do mapa que era Não... Eu não lembro, velho Eu não me lembro nem um pouco de onde que é Tipo, eu não tenho nenhum pingo de lembrança de onde possa ser, velho Literalmente Não tenho nenhum, tipo Literalmente nenhum pinguinho de lembrança Ou pode ser que mudou de lugar, né? Vamos ver Essa porta aqui dá pra entrar agora? Antigamente eu lembro que não dá Ah, continua não dando Mano, eu tô literalmente igual um rato perdido Correndo no meio da cidade, velho Eu não sei pra onde eu tô indo Eu não sei o que eu tô fazendo Não, eu sei o que eu tô fazendo Mas eu não lembro aonde eu tô indo Mano, eu acho que aqui era pra ser essa Mas aqui é um lugar novo, mano Aqui não era pra ser ascaguni, velho? Tipo... Eu vou perguntar aqui pra esse cara, mano Ah, olha, o boss tá ali Ah não, ele spawnou em outro lugar Sede O cara me deu um tapa de graça e devolvi, mano Pô, será que não é ali que troca ascaguni agora, mano? Um bagulho novo? Só que ali não faz sentido Porque é bagulho especial Vamos ver Pra menina aqui, pra quem Eu lembro que não faz sentido Sei lá, era numa mesa Inclusive eu acho que eu spawno lá, não? Quase certeza O que ela tá falando? Não é aqui, segue Não, aqui na frente não Estranho, quando eu me reseto eu apareço aonde? Eu apareço no café, não é? Deixa eu ver se é isso mesmo Ah, agora eu tenho como escolher Ah, tá Real, é aqui, mano Deixa eu ver Será que tem alguma coisa nova? Kenkaneki Ouka Nishiki Shu Noro Yakumi Seidou Tatara Tatara eu já tive Hinami Shimera Eto Laika Laika A mais cara agora? Deixa eu ver Real, é a mais cara Laika Ah não, da Eto Continua sendo a mais cara Banking out, playstyle, mobile, melee Ah, agora aparece Tipo Tipo Como é que Batalha Tipo Mobile, melee, rush Aqui em Kaneki É pra Mobilidade de perto e rush Laika Parece que ela é mobilidade de perto e porrada Tá ligado? Ela consegue tankar A Eto é boa em luta Well-rounded fighter Sei lá Ela é boa em atacar correndo Sei lá Caraca Koshi Right-range de assault Right-range anti-rush Caraca Agora vários tipos de Tipo Vários tipos de coisa De frente de kaguni Tipo as kaguni Cada uma Uma tanca a outra Sei lá Uma Falteira a outra Já era assim, tá ligado? Mas agora estão tipo Especificando Caraca E esse prédio aqui? Ele parece que tá meio que Parece que tem como entrar nele Deixa eu ver Tem uma cara de que dá pra entrar, né? De vidro e pá Dá pra ver o que tem dentro É uma universidade aqui Deixa eu ver É real Dá pra entrar Deixa eu ver se dá pra entrar mesmo Fique curioso Mas dá pra entrar, não? Ah, dá pra entrar Oxi É uma universidade de vários andares Vamos ver Aqui tem um andar de cima então Não tem nada Ué Não tem nada, será? Será mesmo que não tem nada? Bom, é um prédio vazio? Sim, eu acho que é um prédio vazio, Inê Caraca Realmente É um prédio vazio Não, tem algo aqui Um lagarto Mano Não, é realmente um prédio vazio Caraca, que estranho O jogo atualizou Pelo parece Tem cagunha nova Só que eu não entendi muito bem O que tem de novo Nesse jogo Na moral Ah, ela achou agora O Jack Troca Putz, ela vai me levar lá Caraca, pior que Pior que eu já fui lá Tá ligado? Essa é a pior parte Eu acabei de voltar de lá Literalmente Eu acabei de voltar de lá Mano, eu queria muito lembrar Como é que faz pra dar o dash Eu não lembro Não lembro nada Não lembro nem como é que faz pra dar o dash Aqui nesse jogo, mano Não tenho a melhor noção De como é que faz pra dar o dash Não era Ah, é aqui Boa Ela me trouxe pra cá de novo Legal Enfim, mano Eu tava muito curioso pra saber Eita Nossa, eu matei sem querer Meu Deus Desculpa Desculpa, velho Meu Deus Bom Enfim, galera Mano, eu vou deixando o video por aqui Cara, fazia um ótimo tempo Que eu não jogava esse jogo Tipo Um tempo gigantesco Que eu não jogava esse jogo Eu não lembro nem o que esse meu personagem aqui faz Deixa eu ver Eita Tá Esse aqui é o tapão Esse aqui é Ah, tá Tô ligado Esse aqui ele meio que Conforme eu tô Eu sou atacado Eu lembro que eu consigo lançar um míssel É isso mesmo Caraca, que da hora, velho Conforme eu tô mudando Eu consigo lançar um negócio Quer ver, ó Deixa eu tentar mostrar pra vocês Eu lembro disso aqui Eu tenho incerteza Vem cá, vem me ataca, mano Poxa, ninguém quer me atacar, velho Pelo amor de Deus Alguém me ataca, velho Eu sou um gigante Olha o meu tamanho, mano Vou me atacar, cara Não é difícil Alguém, sério, me ataca Aí, boa Ó, se liga Ele me atacou Olha o que eu consigo fazer Ó Ô, cara, mano É isso aqui não É isso aqui, ó Eu lanço um raiozão Dá um dano absurdo Cara, muito da hora, velho Mano, fazia um tempo gigantesco Que eu não jogava isso aqui, velho Caraca, tipo, gigantesco mesmo, mano Que bizarro Cara, no tempo literalmente Muito gigantesco Que eu não jogava isso aqui Ah, lembrei como é que é o dash O dash é pulando, pô Por isso que eu não tava cozinhando o dash Aí você dá um pulinho Depois começa a dar o dash normal É, da hora Caraca, fazia um baita de um tempo Que eu não jogava isso, mano Mano, que tempo do caramba, velho Fazia muito tempo Que eu não jogava isso aqui, mano Oxe, esse cara tá batalhando, né? E aí, galera Beleza? Posso participar? Bom, enfim, galera Não vai deixar o vídeo por aqui Deixa aquele gosteizão pra mais Cara, fazia um tempo gigantesco Que eu não jogava Toque o gol, velho Rogol, no caso Bom, tenha curtido Deixa aquele gosteizão Falou Olha esse cara é SS Será que ele é forte? Bom, sei lá Enfim Fui